Pois é, vem aí o Zoom no Marketing, com especialidade no Marketing da versão 6.0. Mas você sabe o que vai ser isso? Zoom no Marketing? Você sabe o que vai ser? Se você tem alguma ideia, coloca aqui nos comentários. Você acha que vai ser o quê? Após dizer isso, Zoom no Marketing, com especialidade na versão 6.0. Ó, quem mais acertar, eu vou mandar um brinde no Direct. Se você recebeu um brinde no Direct, colocou aqui nos comentários o que vai ser isso, o que vai ser esse negócio de Zoom no Marketing. Quem mais acertar, vai receber um brinde no Direct. Se você não receber, é porque você não acertou. Mas continue tentando, até logo você acertar, o que é isso? Zoom no Marketing, com especialidade na versão 6.0. Participe!